Olá, estou aqui novamente para conversarmos. E eu queria conversar sobre algo muito importante. Sobre o idoso, sobre os nossos pais, sobre os avós, as pessoas que detêm a sabedoria. Nós estamos comemorando 10 anos do Estatuto do Idoso. A expectativa do Estatuto era dar uma condição melhor para os nossos idosos, para os nossos pais. Falta muito ainda. Eu tive a oportunidade na Assembleia Legislativa de, por lei, criar o Conselho Estadual do Idoso. E agora nós queremos mais. Estamos propondo um diagnóstico permanente das políticas sobre o idoso, sobre a qualidade de vida do idoso, sobre o atendimento do idoso na área da saúde, na área da educação. Por isso nós estamos trabalhando firme. O Brasil está mudando muito. Nós teremos, proximamente, mais idosos. E aí é fundamental que tenhamos as estruturas legais de apoio ao nosso idoso. Converse comigo, mande as suas sugestões, www.deputadojoamleite.com.br Um abraço para você.